Desde logo, nós sabíamos que queríamos convidar gente de aqui para escrever e ilustrar as histórias, mas percebemos que necessitaríamos da ajuda de quem já estivesse mais acostumado com estas andanças e, como tal, Manoel de Oliveira foi a parceira de primeira obra. Apresentada à ideia, surge o primeiro esquizo e avançamos timidamente, confesso-se com os convites aos nossos espíritos. Primeira surpresa, todos embarcam no nosso projeto solidário, ainda que para mim tenham apresentado um desafio único, é que escrever uma história não é nada fácil. Passo seguinte, os ilustradores, três arquitetos convidados, que de mediante se juntam à equipe. Para além dos escritores, que apresentam ilustradores próprios e os que o faz doente, que asseguram ambas as tarefas. E assim, o edifício estava feito e já vínhamos de matéria para o nosso livro. Mas o livro é mais do que isso. E surgiu por a magia, pelas mãos do Carlos Gonçalves, que promoveu a concepção gráfica e a um nível que nos encheu de satisfação. É um orgulho perceber que podemos contar convosco, na realização deste, deixem-me dizer, do sonho, que se concretizou neste magnífico livro, que nos permite ir levantando voo para novas concretizações. Embora do dinheiro que vámos arrecadando, como as nossas diversas atividades seja essencial para a nossa subsistência, a venda deste livro tem um destino mais específico, a angariar fundos que nos permitam abtrechar as nossas instalações após as obras da população previstas. Convido-vos agora a ouvirem três histórias, três das histórias, do escritor com a menor experiência de vida e a do engenheiro em espírito. Para o efeito, são as nossas três meninas convidadas. Primeiramente, Clara Pires. Obrigado. 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 O dia seguinte, de madeira ouviu o comido e o cascário na janela do quarto. Contento, deu uma prima janela e viu que era o que era. Fez muitas festas e deu um loto de amiguinhos e comeu com sofrimento. Ainda depois, para a força, todos os dias que Kiko voltava à sua casa, era assim mesmo o primeiro dia de ontem e não eram mais limites. Assim se criou uma amizade que melhorou por muitos anos. Correia Martins. Agora, para a terceira história, Lara Gonçalves. Aplausos 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 vindo das selvas próximas e inferiores, atraídos pelo fachino da árvore. O animal de trono, vindo também dessa selva, não era bem espécima dente, mas acontecia do seu dente. Pois de outro, portaria o poder, que lhe dava honra e prestígio na reunião dos reis de várias selvas. Nessa selva dos pais, o leão era, de facto, um proposteiro e, de fato, a única espécie. Era também o único que não tinha naquilo. Pelo que não tinha companheiros que o ajudassem a defender de vitória natal, expressando o poder daqueles que, vindo de fora, mal tentavam. Dava-se por causa de uma outra investida de um pequeno leão contra os patos invasores, e, se facilmente, se iam escaparem, pois, mandando-lhe, livrando-se de garras afiadas e do ronco ameaçador dele, serviam os enormes barbalhadas, quando, sob o quadro, alto neiros, ou a panice, onde iam edificios de árvores cada vez mais altas. Algumas são altas que eram as mais aprovadas de todos os níveis, do que as nuvens. O meu pequeno, que, para mim, fora contra a terra, o paté no concelho, fez-se aproximar de outros animais, que o tomiam, mas que ele partilhava a noção e a revolta à forma contra os patos bravos. Descarnatizando o território, esquecendo-se por completo do chão, sempre sujo e cada vez mais ocupado pelas árvores altas, e aqueles, de rádios, não conseguiam aceder. O iam esperto ia procurar, com péssimos, que continuassem as coisas assim. Qualquer dia, teriam todos de fazer, como os outros cem antigos companheiros, que ali saíram procurando refugio fora daquela cena. Num espaço que encontrava-me ali, iam continuar tradicional na altura. Mas seria o pequeno iam, o único destaque capaz de arreglamentar as forças necessárias para expulsar os poderes patos bravos? É que, se for confirmado, a condenação de patos bravos, dizia, nem todos viam o iam de boas intenções para apoiá-lo. Ele queria que era uma mãe, ser de facto o rei da célula, e depois não passava o cartão, a quem enviocava o poder, mal por mal, deixando as coisas com estudo. E os patos bravos continuavam a montar-lhe a célula, tomando pacífica, a ver com a enxerga entre os papéis. Mas o pequeno iam não se conformal, isolado entre o poder absoluto dos patos invasores, e a obediência de sublimprensa da mãe viena na terra. Foi contiginando formas de alterar as relações do poder da célula, tal como convidaram os reis dos patos bravos para se aliar aos animais do céu, construindo uma frente maior contra aqueles que, vindo de fora, depresavam os dali naturais e estragavam o governo naquele sítio. E não que o pequeno iam foi bem suscetível de lhe dizer-se, o rei dos patos bravos que, em boa vontade, não era mais do que um pau mandado. Deus reconheceu a injustiça de um poder que não respeitava a vontade nem dos interesses da maioria e decidiu usar a influência junto daqueles que lhe deram o poder, convidando alguns a juntar-se à frente da luta contra os seus nossos. O guião mentou a estratégia de guardar-se. Espeito em posição secundária, não era a sua primeira vez. Era sim a hora de convidar aos milhões que, entretanto, respeitou não só a estratégia vencedora, mas, sobretudo, o estatuto primacional da estratégia. E assim se iniciou a posição da ordem da cooperação. Passaram a mandar os que baixaram, os que apresentaram propostas que a maioria aprova em planar. O guião mandava, de facto, não fosse ser o mais forte, mas era o solitário e o mais respeitador da vontade da maioria. E os patos bravos foram, há pouco, há uns poucos, levantando o voo para as outras células. Aplausos Muito bem. Não tenho e não temos palavras para agradecer aos escritores que permitiram, que permitam que leiam os vossos contornos nos modos em que constam no livro. Alfonso Pinhão Chaveira Eides Pereira Ana Paula Mateus André Silva Correia Martins Fátima Souza Isabel Rocha Isolete Pessoa Luís Alberto Oliveira Luís de Arantino Manuela Costa Bebeira Meira Fernandes Paulo Neves Sérgio Duarte Vasco Oliveira Aos dois estudadores, Eurico Revelo, que para além das histórias indicadas no livro, foi responsável pelo desenho da capa e pela coordenação das ilustrações e demais trabalho. Rui Bianchi Rui Bota Isabel Barro Mafalda Minhares Afonso Mignão Ferreira e Paulo Neves que ilustraram os seus próprios textos. Mas também é um magnífico trabalho desenvolvido pela Biblioteca Municipal, por toda a sua equipa e na missão da sua diretora, de Lourdes Atene. Muito obrigado pelo apoio e peço também aos presentes de junta um apoio na divulgação do livro. Amigos, não temos como vos agradecer toda a oportunidade que resultou neste magnífico trabalho. Gostaria de vos convidar a intervir e a partilharem connosco aquilo que foi esta vossa experiência. E para isso, vamos desejar o desafio a um sábado mais novo. Vasco, conta-nos um pouco deste desafio que foi colocado, como foi abraçar esta causa. Muito bem que me dizer isto. Foi algo diferente ao que eu nunca tinha tentado fazer. Há tempo antes. Tive com o Vincent Sam mostrar a minha história porque, embora não me ensinasse nada, 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 não me ensinasse nada. Acho que é o seu apoio, mas, portanto, foi eu. Como até a Biblioteca Municipal, como assim que todos nós escolhemos, estudo tanto para o melhor do trabalho de filhos e tanto para o melhor do comum que foi transformado no livro. Muito obrigado. Muito obrigado. Desafiado agora, começarem com um micro, pela direita, e passassem até chegarmos aqui ao nosso presidente. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Não existo. Estamos aqui hoje em casa. Estas aí refletas com o livro. O resultado está aqui, para passar a divulgação. Para mim, está muito. Acho que isso está um trabalho muito interessado. Obrigado. 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 Eu só gostaria de dizer que de facto, foi um objeto interessantíssimo, assim que falaram no assunto, não o vi como dizer que não, porque foi-me solicitada dessa aula de coordenação em geral, juntamente com a doutora Délia, que também foi excepcional, porque estava citada de colabia, mas também que teve um papel muito ativo neste trabalho. Ela dedicou-se mais à parte da coordenação dos artistas, e eu mais à área dos escritores, mas para a literatura, e eu dediquei-me mais à parte do plástico e à parte da área. Pronto, e o projeto foi surgindo aos convínios, como se imaginava, o que seria interessante. Não é um trabalho propriamente fácil, porque temos que, de um lado, é um livro para crianças, e depois as ilustrações também são para adultos, portanto, e tentamos conciliar aqui um livro que pudesse ser relativo quer para as crianças, quer para os adultos, eu penso que essa foi a principal dificuldade. A partir do momento que conseguimos chegar a esta conclusão, depois foi apresentar de nós, dar o melhor de nós, para conseguirmos valorizar as histórias. Certamente, se este livro tivesse escrito sem ilustrações, não teria o mesmo fato, portanto, o nosso objeto tivesse mesmo, em que as ilustrações ajudassem a contar as histórias. E aí, o desenho tem esse poder, porque uma fotografia exige-se à realidade. O desenho não, o desenho que cria a humanidade, portanto, e é com esse desenho que nós tentamos valorizar as histórias dos escritores. Por exemplo, mais ninguém, para além da doutora Isolete, viu um mexilhão a voar em cima de uma gajota com o colo arrastado às costas, portanto, é uma coisa que é difícil passar para o papel, porque só existe na cabeça gata, ou da mesma maneira que o doutor Dio Antigo tem um cavalo lá, que se elimina a voar pelo meio das nuvens. Portanto, a partir do momento que a gente registra isso, passamos a fazer com que isso seja realidade. E quanto mais que seja no imaginário das crianças, o desenho tem essa força de transformar, porque até um determinado instante era por uma imaginação, de realidade, está no desenho, está no papel, está para-se uma coisa concreta. Pronto, foi um desafio interessante, o senhor nunca tinha trabalhado em um projeto destes. E depois foi excelente, toda a gente foi sensacional, uma organização fantástica, abaixava-se pedir às pessoas, e estava toda a gente disponível para colaborar, para ajudar, toda a gente que está trabalhando de forma absolutamente gratuita, ninguém, o senhor não anda tirando uma organização. Portanto, logo no primeiro dia, nós teremos um bom editor e conseguimos logo no primeiro dia, disse, contem comigo que o que eu não vou levar a criança é para estudar crianças, crianças que precisam, contem comigo que eu vou fazer o melhor domingo para que corra bem. E conseguimos apresentar este trabalho com este garantismo que eu acho que não pudesse fazer o melhor domingo. Esta é a parte que não fica a dever na área do caminho dos trabalhos profissionais que temos por aí. Portanto, eu só posso agradecer a oportunidade que nos deram de podermos trabalhar, podermos ajudar, se calhar a nossa sociedade que deveria estar muito mais disponível e não devíamos neste momento estar de falar em crianças que ainda precisam e crianças necessitadas, mas a verdade é esta. E se a verdade é esta, eu acho que cada um de nós comprando um único 15 euros ou um quarto ou cinquenta, pode ajudar em alguma coisa. E já não há mais uma coisa muito boa qualidade. Se não vos interessaram as ilustrações, podem depois inspirar o ensaio e põe a fotografia da família, do netinho, que não perdem o dinheiro da loucura. Ou seja, muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Primeiramente, em primeiro lugar, para analisar a organização de números, este tema é, de facto, um desafio e acho que é bom levar uma iniciativa destas, para alguém, para dizer o que é. Relativamente à minha colaboração neste projeto, quando o meu amigo, o João Jardim, me ligou, pensei que era grande. Seis que, quando ele solicitou escrever o ponto, ele disse, olha, sabe, está a falar, como o Sérgio Duarte, não sou escritor, e não é ainda. É um desafio, é um grande desafio, obviamente, abraçava-me a ele. e que, confesso, é um desafio ainda maior, porque, eu confesso, escrevo, escrevo para mim, escrevo para o público, e acho que nós, nós, nós sabemos que temos que aproveitar um bocadinho do que nós somos, e não ser transparentes. E eu já vi alguns pontos que aqui estão, em que o pessoal traz muito bem a minha colaboração, por, como descrito, por estes, os estantes, os meus colegas, e os que estão aqui na Secretaria de Jumilho, e sei que cada pessoa transmitirá um pouco do, por, por tanto, aquilo que é. Principalmente ao alto, o 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 alto. a atenção do livro, porque tenho que ser uma grande emoção, uma grande mensagem para aqueles mais pequenos meus amigos, muito obrigado, e para os conhecimentos. Muito bem a todos, também queria também agradecer o convite por participar deste livro. Eu também não achei quando me telefonaram se tinha que ir andar no palco, mas depois quando percebi que era mesmo para mim, aceitei o desafio porque eu nunca tinha escrito por nenhum conto, mas aceitei o desafio que eu queria e gostei de eu fazer. Puxei um grande abraço à minha Sardinha, que é o Moral, e queria só dizer que me sinto muito honrado por estar aqui junto deste livro. Obrigado. 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 Gostei-me de estar aqui. Gostei-me de estar aqui, meus convidados a ele. Gostei-me de estar aqui. Não, quero dizer-vos só que talvez eu tenha, com esta história que escrevi, colocado as famílias em perigo ou em dificuldade. É porque uma minha amiga leu um texto e disse, como é que nós vamos agora dizer às crianças que não podem dizer perigos? Quem deve ir para descobrir o quê? Gostei-me de estar aqui, por favor. Eu quero dizer que não vou agradecer. Não tenho que agradecer nada. Gostei-me de agradecer. Eu aceitei, quando me fizeram isto, primeiro pela relação que tenho com o Instituto, há alguns anos. Depois, porque eu sabia que ia ficar sentado junto a essa gente globalizar aqui. Eu sei sério, não é? Gente muito importante, escritores, artistas plásticos, que é para as propensas alugadas. Claro, está espetacular. Mas também só consegue ser isso que é. Eu sei que é um grande grande. Eu sei. Portanto, exército, que foi um prazer imenso. Diverti-me muito também, desde que veste a história. E o melhor desenho é aquele que já comprei. Foi uma cartão que eu fiz e eu telefonei logo. Mal ouvido o livro, telefonei. Obrigado. Fez uma interpretação, enfim, diga aquilo que eu imaginava. De facto. Portanto, muito obrigado. E agora, nos falaram aqui, falaste a qual sexo, falaste os presentes de junta. Agora, faço aqui um desafio. Os senhores do presidente de junta, que eu já os vi aí, vão comprar e os vão oferecer aos meus das escolas primárias. Não me tinha combinado nada com Vigília Martínez, mas queria começar a minha interpretação. Quer dizer-lhe exatamente que não me agradeço, porque considero que fui vítima de duas partidas. A primeira, quando me desafiaram para fazer este ponto, algo que não me imagina ali, não vai buscar. Assumo falar aqui quando são reconhecidas as matérias, quando é reconhecidas e a falta de capacidade a ensinar. Como tal, foi um desafio, fica para a memória, ou fica na memória, melhor dizer. Espero que gostem, mas fui sensível a quem me convidou e também a quem se destina o trabalho coletivo de todos nós. Não termino sem agradecer a colaboração do Rodrigo Henrique, que vai naturalmente tornar um ponto bem mais agradável. E fiquei a saber agora que os quadros estão para venda, naturalmente também vou comprar aquele que ilustra o meu ponto. Quanto mais que não seja, não lembrar que um dia foi desafiado. É uma situação mesmo. Então, muito obrigado. Agradeço a todos, eu agradeço o convite. Se bem que quem me convidou já sabia que a resposta ia ser sim. Mas queria-me dizer que queria comprar o motivo da pópula e então desenhar o mar e na questão do povo. Eu queria pedir perdão ao arquiteto, meu amigo. Se viu o político, eu, para comprar um povo e na questão de cima da hipótese. Hoje fico de saber que, para mim, foi mais difícil conseguir que eles virem ter que ser todos sem que a hipótese estivesse comigo. Foi muito difícil. Portanto, muito obrigada pelo convite. Uma boa noite, obviamente não podia dizer, não. Há propósito, há desafio, e fui avançado. Escrever não é do todo, a minha arte. Mas, pensei igual um acto. Um acto que para mim é um história real. Ele só demora-se com a minha família. Agradeço ao arquiteto Bianchi que fiquem aqui com o retrato de família com o nosso dato que não tínhamos. Muito obrigada. Obviamente que a missão que está por trás disto jamais me faria recusar e foi um desafio. Não sou escritora nem me pertenecer, mas fiz tudo com melhores intenções. Espero que gostem. Para mim, para nós também vai ser de certeza um momento muito importante. Obrigada. Eu começo por dizer que ao Instituto Maria da Paz desde a sua fundação, que sou a primeira hora, que disse não a nada. Desde subir cortas, desde andar com a dormida pelas patas a morir, porque hoje não vejo ninguém pelas patas a morir para o Instituto. Temos condições. Os nossos filhos vivem com muita dignidade, mas foi muito difícil, muito difícil. E quando me pediram para escrever uma história, eu pensei numa criança pobre, triste, com uma vida muito... com muitas dificuldades. E comecei a escrever a história, a vida do coelho triste, sozinho, mas de repente ele foi encontrando amigos, assim como os meninos encontraram bons amigos naquela vida. E hoje, o nosso coelho muito feliz, o coelho mais feliz do mundo. Eu quando vou ao nosso Instituto e vejo as condições que os nossos meninos têm, o aconselho que eles têm, a diversidade, a dignidade, o que eles crescem tão felizes, e eu comparo a este coelho. Os meninos hoje são uma história do coelho da família do Instituto. Obrigada. E aí Doutor, detalhe há uma norma. Óbvio, eu fiquei tão perto porque você viu que guarda os diretores, eagequивал em Texas. O que é que eu diria de nós, falar sobre wheelchopens, loçamentos, etc, e o esquema. Mas que o esquema é um animal. É um animal muito santo, porque é esperto, muito esperto, muito básico e atemorado. Por isso é que o espionho escreveu. E eu queria dar um beijo muito especial àquela pequenota que está ali, que eu acho que ela valoriza o elemento que eu escrevi. Ela falou de uma maneira tão adulta que eu fiquei admirado com a pequenota. Quantos anos, quantos dias fez? Quantos anos fez? Nove. Nove? Muito bem. Olha, muito obrigado, gostei muito deste. Também queria agradecer a obra e a organização do Luís. Luís. Não, o Luís Volta. Acho que foi interessantíssimo da minha minha opinião em 2013 e de da ajuda a toda a organização das nossas sociedades. E contem-se comigo para a professora. Obrigada. Bem, eu até meio-dia começar por agradecer. Depois a partir do meio fiquei na dúvida se agradeciam. Não, portanto não sabia bem como é que ia começar. Mas, naturalmente, é dizer-vos que foi um prazer escrever também uma história. Não fui um escritor normal. Uma vez que o livro era para crianças, eu pedia a minha filha mais nova. Que escolhesse o animal para a minha história. Ora bem, quando ela escolheu o planeta, eu fui um bocado atrapalhada. Também vou ser sincero. Pensei bem no poder de escrever um animal também tão difícil. Mas, de facto, pensando naquilo que seria o objeto em que o livro. Pensei em transformar o planeta que é um animal grande, solitário, só. Acreditando no poder naturalmente também daquilo que é a inclusão. E, na entretanto, daquilo que é o objetivo do Instituto. Transformar o planeta, fazer-lhes poder avisar e transformá-lo em um ser social e mais feliz. Porque eu acho que nós sempre somos, mesmo felizes, em comunidade com os bons outros. Para além disso, aproveitando também esse naturalmente da história do planeta, Aproveitar o facto de não se estarem na instituição. Para criar também aqui algum texto pedagógico sobre a produção dos Objetivos de Desenvolvimento. Sustentável na agenda da vida e do mundo. E passar uma mensagem pedagógica também na história. Portanto, eu acho que, concretizando estes três objetivos, fiquei feliz. Mas vou ter que redondar aqui os outros companheiros que tiveram uma ilustração feita pelo arquiteto Bemota. Porque, quando vi o desenho que ilustrava no texto, fiquei ainda mais feliz por perceber que sempre se quer transformar o planeta, que é um animal só, num animal com tanta gente à volta, e, efetivamente, numa comunidade. E, portanto, uma obrigada também pela experiência que eu tive a hora deste que fez com a ilustração. Muito obrigada, autoramente, por este momento. Muito boa noite a todos. Eu começo, sem hesitar, para agradecer o convite que tanto me almovou. E agradeço porque fui eu que ganhei. Se não me tivessem desafiado, eu não sabia ter distribuído a tomar esta história que eu joguí estava dentro de mim e agora sei que ela está. Portanto, é para todos. Queria agradecer a seguir à Isabel Barro, a artista que ilustrou o meu copo, que me disse logo que sim, e que fez uma escultura maravilhosa, que hoje está na minha casa. Obrigada, Isabel, por não me dizeres que não. Eu não sei se concordo com a designação de livro para crianças em relação a este livro. Permitam-me a impertinência, mas, para mim, ele é um livro para adultos e para crianças. E, se calhar, o mundo nos está constrado que os adultos de hoje não lerão histórias para crianças. É só obrigada. Muito obrigado. 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 Bom, eu quando o Dr. Jorge Camote me convidou a participar neste projeto, eu senti-me um bom de aulas. um bom de aulas. Foi assim que foi. E, para a Franciana, o meu amigo, a minha aldeia, pensou-me com os gatos para os que não façam festa. Foi assim assim. E, para vir para fazer um desenho, para pintar, para escrever uma história e tudo isso, é fazer aquilo que se chama PIAI. PIAI é aquele exercício experimental do livro. É o que pode haver melhor para o que pode ser do livro. E, portanto, meus caros amigos, quando vocês estão aqui convosco, convosco aqui nesta mesa, está mesmo engraçado. Com o meu senhor bonito. Estamos aqui a ver um exercício de solidariedade. É um termo que eu gosto. Faz parte das pessoas civilizadas, a solidariedade. E se contrapõe um termo que eu não gosto, é a caridade. A solidariedade é uma forma transversal de fazer bem ao próximo da comunidade. Não é uma forma vertical. E, portanto, eu, todos os projetos de solidariedade, e que possa participar desta forma, pois direi sempre que sim, 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 sim. Vamos dizer, certamente, para este mesmo, que esta quer-com é que envolve a sociedade e os projetos de solidariedade. muito obrigado. Muito obrigado. Aplausos 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 Felizmente, hoje tivemos uma situação completamente diferente, em que as nossas instituições têm robustez, em que as nossas instituições têm pessoas que, como vocês, exajumam e que criam condições para que os utentes, as nossas crianças, tenham naquela instituição aquilo que não têm em casa. E, portanto, eu acho que este é, auditoriamente, um serviço cívico que todos fazemos, e que a Maria da Paz Brasil hoje está naturalmente mais rica, porque tem mais este conjunto de amigos que estarão naturalmente atentos para o seu estudo, e a Maria da Paz Brasil está numa fase de grande atividade, de grande afirmação e de promovação das suas instalações, e, portanto, o nosso contributo é sempre determinante para que isso possa, e para que as pessoas, voluntariamente, se possam sentir compensadas por aquilo que o esforço fazem, aplicando os seus termos livres, pondo ao serviço da instituição os seus saberes, por forma que aquelas crianças possam ter um futuro que é disso que se trata. Esta instituição pretende dar às crianças das ferramentas necessárias para que elas se possam sentir cidadãos do corpo inteiro e que possam enfrentar a selva, que, hoje, cada vez mais, a sociedade se tem de encontrar, sob o ponto de vista do eu, do egoísmo e da verdade. Hoje, cada um tem a sua verdade, as pessoas não encontram um ponto de acordo relativamente àquilo que é substancialmente importante. Portanto, a Maria da Paz Brasil lançou este desafio a todas as pessoas que tiveram a oportunidade de ser convidadas, deram atualmente o seu sim, e a que estamos hoje a apresentar o livro. Dizemos que é difícil escrever histórias para crianças que os adultos entendam. E, eu acho, as mensagens que nós pretendemos aqui passar é fazer com que as crianças se iludam e que a sua imaginação as leve para aquilo que as faz feliz, para aquilo que as encanta, mas, ao mesmo tempo, não podemos deixar de lembrar que os conhecemos foi assim. E, para haver esta distribuição, foi necessário correr os tais patos fracos no meio do futuro e não deixá-lo na água, como dizia, no cartouro. E, aí, é sempre bom lembrar às pessoas que as conquistas nunca são definidas. As conquistas são conquistas do dia-a-dia e é isso que se pretende dizer, que quando nós baixamos a guarda, as coisas regeram e nós assistimos hoje no mundo inteiro com uma regressão de valores, com uma regressão daquilo que é o espírito de solidariedade, aquele que ajuda entre as sociedades, que a todos nos espantam. E, portanto, não sei se tem a ver com a digitalização, se tem a ver com nós falarmos cada vez mais para cada um de nós e falarmos muito próximo e sermos cada vez mais narcísimos e isso faz com que instituições com esta tenham uma relevância e não. E, por isso, eu acho que o desafio que a Maria da Paz nos lançou é um desafio completamente conseguido, com a solidariedade de todos, com a alegria das pessoas que aqui estão, quem nunca escreveu o modelo e, portanto, faz um esforço no sentido de aqui chegar e tentar, através de crianças, de histórias para crianças, contar verdades e recuperar o percurso que nos fez a todos chegar até aqui. Portanto, ao Sérgio, a doutora Tânia, a doutora César dos Colórdos, aos outros que serviram a esta instituição. Esta instituição, dizia a doutora Fala, como há pouco, é uma instituição que tem sido construída ao longo dos anos, por muita gente, portanto, este dia, Essa é a forma do dia de festa, do dia de alegria, porque é um dia em que é reconhecido também no trabalho de todas essas pessoas, de forma anónima, falando do seu contributo, do seu tempo, fosse-lhe a vender coisas usadas, fosse-lhe a reabilitar coisas usadas. Eu acho que ele vai, mas então, muito à frente, em que ele chama a economia circulada. Este é um conceito que todos nós pretendemos instituir, que é dar vida às coisas que não nos servem para nada, ou que nós achamos que já não servem para nada. E a Marina Parvati tem feito este trabalho recompicionante, reabilitando e voltando outra vez a colocar na nossa vida coisas que, se rirá, nós já nem sequer nos lembrávamos que este momento. E isso também faz parte do ADN desta instituição e aquilo que tem sido a aplicação das pessoas, que é isso saber-se muito próprios e que nos conseguem surpreender todos os dias, com todo o tipo de coisas que conseguem reabilitar e voltar a colocar com o interesse das prateleiras, tudo muito eritinho, muito passadinho de ferro, como se tivesse apelado sair da fábrica e para qualquer loja da nossa cidade. Portanto, bem-vindo, o Parque do Município, a palavra é sempre a mesma. Aqui é uma palavra de agradecimento, porque o Município, por muitos meios que tenha, por muitos recursos que tenha, não se substitui à sociedade civil e à sua organização. E, portanto, este trabalho de todos é um trabalho que, naturalmente, o Município tem sempre que reconhecer, agradecer e ser parte da solução. Eu costumo dizer, quando me parecem colocar as mais variadas solicitações, nós não somos a solução, nós somos parte da solução e queremos sempre fazer parte da solução. E por isso, a sociedade do governo não tem dúvida de que não é uma sociedade justa, é uma sociedade solidária e é uma sociedade que se entrega a causas. Por isso, nós temos uma sociedade onde temos grandes situações que nos preocupem, quer seja de abandono, quer seja de sacrifício, quer seja de lixos de população de alguma forma afastados. E isso tem muito a ver com esta solidariedade entre todos e conforme todos nos dedicamos a estas causas. E, por isso, enquanto presidente da Câmara, tenho, naturalmente, de agradecer muito às pessoas que fazem tanto pelos outros e não esperam nada em troca. Então, obrigado a todos. E, por isso, já agora, um bom Natal. Antes de vos convidar a verem no dia e aproveitarem a presença dos atores para acompanharem as assinaturas, peço-vos um minuto da vossa atenção para uma próxima iniciativa que vai alugar no dia 10 de dezembro, chamando aqui o Pedro Costa, que é o grande responsável pela sua realização, para nos obrigarmos ao sério qual é a intenção dele com esta nova atividade. Aplausos Ameço agora. Para quem não tinha escrito... Está, está. Não, é que acho que me escapou aqui só um agradecimento e uma referência, é que está aqui connosco o Alberto Barro, porque a partir da manhã o livro vai poder ser vivido na livraria Minerva e no Estrada no Teatro. Para além da sede da associação do livro que está disponível, também se achou que se estivesse mais perto, por exemplo, na cidade, na rua da Juteia, seria mais fácil. Eu estou sempre a apelar a estes critérios materiais ou materialistas, mas foi o que me pediram, foi um livro material para nós. Portanto, nesta parceria, o Alberto disse logo, sim, como mesmo instante, obviamente vai vender os livros sem nenhuma margem do livro, que vai colaborar no projeto e, portanto, é um parceria essencial e quem quiser comprar os livros de palácio das pessoas que estão aqui, provavelmente vai esperar a palavra para fazê-lo tanto na Minerva como no Teatro. e agora, você vai dar uma música para assumir, porque não me lembro que é tanto o que você está aqui com a alma. Obrigado.